Açá-la, 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 açá-la! Açá-la apresentar o show que é uma vez que eu estou vendo, o show que é uma vez que eu estou vendo, a gente está com a faculdade. E hoje com vocês a apresentadora da noite Priscila Dress Priscila Dress Eu quero um minutinho da atenção de vocês Como muitos de vocês já sabem, eu decidi retomar a minha carreira de cantor Uma carreira muito bem sucedida Provavelmente muitos de vocês compraram os meus discos na época Por isso, eu decidi dar pra vocês uma palinha do meu primeiro sucesso Peixinho Doce Pra vocês não farem saudades e comer Um novo disco na filha doce Peixinho Doce Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem mim Gente, o que é isso? Que timidência é essa? Valeu pra ti Valeu pra ti Mais aplausos Mais Mais aplausos Eu mandei Vocês aplaudirem Quem acha que eu tô parecendo aqui a Flora? Grita Ai, querido E nem devolviu os 500 milhões de dólares Me pediu Pra renascer tem que morrer Tá ótimo Arrasou Arrasou Gostosa Cega Procura um oculista Eu tô bonito ou não tô? Ah, se por isso, filha da puta Não esqueça Arrasou Cezinha Belíssimo Lá em cima Uma salva de palco Cezinha Estava causando no som Belíssimo E vocês vão ficar com ela agora Linda, maravilhosa Obrigada, viu?